Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje é dia do que? Acordamos cedo, olha só, dia de mexer com o boi de rodeio. Quem tá lá? Grupinho gerente Danilo Pbier. Hoje é dia de levar os garrotes embora da cita de rodeio Jordan. Vem, vem, vem. Aô! Mexendo com os garrotes ontem galera, acabou a boiadinha e agora a gente tem que levar pra fazenda Alvorada pra poder fazer o descanso dos touros. E o manejo tá sendo feito do que? De moto, porque a garrotada já acostumou com o manejo de moto, de gado, então tá sendo mais fácil pra gente mexer. Vem, vem, vem. Olha só, o tanto de boi que a gente tá mexendo aqui na fazenda da Círia e Rodeio Jordan. Vem, vem, vem. Aô! Galera, que legal. Fantasia, vamos. Fantasia, vamos. Vai, vai, vai. Aô! Fantasia, Hollywood. Aô! Ragnarok, Barca Z. Nossa, eu perdi. Praga de sogra. Aô, 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 aô! Aô! Muito bom de rodeio galera, muito bom. O que a gente tá mexendo e hoje é dia de levar pra fazenda Alvorada. Levar pra casa, que a banhada vai descansar lá. A gente montou nela, pularam muito bem e agora é hora da gente levar de novo pra casa, pra descansar a banhada. Vamos acompanhar a agência, deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente vai fazendo tudo isso. Pupim, não é muito ideal fechar de moto não, mas ficou mais fácil, né? Ah, ficou... Ah, ficou... É... Traquejou a boiada? Ideal, você fala o sentido pro... De cavalo. Tem que ser de cavalo. É, o ideal sim, mas como ele já tá traquejado, então a gente já... A gente pode fazer isso porque já tá traquejado, né? É galera, a gente traquejou os bois, então de moto é mais fácil pra nós tudo. É, ele tá trazido. Ô, curral, vamos. Galera, boiada, ô. Fantasia. Fantasia, ô. Ai, quebrou a cerca, mas pulou para lá. Ô, vamos tocar lá, depois não é busca aí. Ô. Vai, tá com sogra, vamos. Sogra. Ô, ô, vai lá, vai lá. Curral, vamos, curral, vamos. Ô, vamos. Ué, ô, 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 ô. Ó o Ragnarota lá, cupim. Fantasia, ô. Vai. Moré. Ô, vamos, vamos. Ô, vamos, curral, vai. Curral, vamos. Curral, vamos. Curral, vamos. Fantasia. É o Fantasia lá. Tá batendo nos dois. Pera aí, ele tá saindo lá. Ô, 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 ô. Fantasia, vamos. Vamos. Curral, vamos. Vamos, ru. Tá vindo, vamos, ru. Ué. Curral, vamos. Curral, ô, 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 ô. Vai, vai. Curral, ô. Vai, vai. Rup, rup, rup. Curral, rup, 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 rup. Vai. Ué. Ué. Vai lá, vocês dois já. Vem trazer. Ah, tem que colocar aqui no outro. É, galera. Manejo de moto é mais fácil. Mas, você viu aí, o Fantasia deu uma chifrada no velho, no Elboi. Fantasia é ruim de mexer. E muitos vão falar assim, ah, tá errado pra fazer isso. Mas, galera, a gente faz isso todo dia. O cavalo já acostumou. O mesmo Fantasia que bate na boiada. Por isso que a gente quer descartar ele, vender. E aí, ele deu uma chifrada no Elboi. Jogou ele lá pro outro lado do passo. Mas, a gente vai controlando a situação. Vai trabalhando. E depois a gente vai acabar vendendo Fantasia mesmo. Porque ele bate em todos os animais. E no caminhão tem que ficar amarrado. É tudo isso que acontece aqui na propriedade. Olha lá. Chegou a boiada. Foi mais fácil do que acordar cedo. Buscar cavalo lá na outra fazenda, trazer. Só que assim. A gente faz isso com responsabilidade. Vocês não repetem isso em casa. A boiada já passou aqui mais de 50 vezes. Por isso que a gente faz um cavalo na moto. Facilinho, né Danilo? É fantasia, né? Que bate nos boi. Rapaz, esse boi é foda, hein? Ele é. Vai ter que vender ele mesmo, né? Rapaz, ele vai ter que dispor, né? Ele bate na boiada. E aí? Tudo certo? Tudo na roda. Galera, vocês assistiram o treino ontem? É a rotada nova aí, ó. Não se pularam muito bem. Mas o que eu mais gostei e destaquei foi o Ragnarok. Esse tour aqui, ó. Editor, põe o Ragnarok no replay lá pra nós. Esse tour aqui. Editor, põe o Ragnarok no replay aí. E aí vocês vão acompanhar o pulo dele e comentem o que vocês acharam do Ragnarok. Né, Ragnarok? Aí, boiada bonita, da Cid Rodeio Zordã. E pulou demais o Ragnarok. Agora, pessoal, a gente vai fazer um remédio no Hollywood. Hollywood que tá voltando agora da cirurgia do chifre, Ragnarok o chifre. E também uma broca no pé. E ele tá melhorando. E aí hoje a gente vai fazer um remédio nele. Ele tá bem sentido. É o boi que tá mais sentido aqui porque tá doente. Mas depois ele vai embora lá junto com os garrotes pra recuperar. Engordar. Depois que engordar, a gente volta ele de novo aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá bem sentido, mas tá recuperando bem. E logo, logo ele vai tá pronto pro Rodeio. Parria, vem. Vem. Hollywood, vamos. Vem. Sub-zero, vem. Ó, o Hollywood vai me ter que mexer nele. Uou, 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 uou. Cene Paul. Cene Paul, uou. Cene Paul. Cene Paul, vem. Cene Paul. Cene Paul. Hollywood. Olha o Hollywood como é que tá sentido. Uou, Cene Paul, vamo. Cene Paul, vem. Fantasia, uou. Cene Paul, vem. Cene Paul, Cene Paul. Fantasia. Fantasia, uou. Fantasia. Uou, uou, Cene Paul. Cene Paul, vem. Cene Paul, vem. Cene Paul. Cene Paul. Tem que ajeitar o Hollywood. O Hollywood vai embora. Vamos fazer o remédio dele. O último remédio que nós vamos fazer nele. Ele ir embora e recuperar. Que o Hollywood vai pra... Vai fazendo. Fantasia, vem. Fantasia, vem. Fantasia, vem. Fantasia, vem. Fantasia, vamo. Fantasia, vamo. Fantasia, vamo. Fantasia, vamo. É o boi brabo, mexer. Agora, PBR, tem que tirar o garrote do... Dali. E depois tirar... Quer soltar a boiada já, Cupim? É, mas pode fazer na seringa mesmo. É só uma vez. Não é nada, ele é manso. É. Ah, então pega lá, ué. Jeito. Aí, galera, a garrotada vai embora. Não, na verdade, os boizão vão embora. Só vai ficar garrotada aqui. E o Fantasia, que é o... Que arruma confusão aí, ó. Vocês o... É barreiro. É barreiro pular. Ou é o boi. O elboi voltou pro pasto? Voltou, Cupim? Já tá lá dentro? Já tá lá dentro. Ó, levou na frente, o boi tá aqui dentro. Normalmente ele já viu os bois, já vai. Mas se não ver, você tem que raiar a cunha, vai estar impossível. Galera, aí os meninos vão soltar os bois e vai lá pra outra fazenda. Eles vão ajeitando lá. Soltando a boiada. Fantasia, vem. Fantasia, vem. Fantasia, vamos. Fantasia, vamos. Vamos, Fantasia, vamos. Bora, Fantasia. Galera, os boi velhos. Vai lá pro sítio. Os meninos não vão no manejo de moto aí, ó. Por quê? Eles vão lá pra rio. Vamos ver se eu consigo gravar daqui, ó. Ele passando pra vocês verem. Ver se eu consigo subir aqui, galera. E mostrar onde ele vai pra outra fazenda lá, ó. Tá vendo lá? Ó o manejo, ó o manejo. É, mas de moto é errado. Errado é. Mas é o mais fácil pros peãozados. Facilita demais. Porque senão nós temos que descer lá. Não tá fazendo eu pegar cavalo. E eles vão aprendendo. Ó o elboi lá na frente, lá, ó. Ó que legal, galera. E vai embora. Ó lá, praga de sogra. Velho barreiro. Sub-zero. Fantasia por último. Ó lá. E lá no cantinho, no bico, é o copinho gerente. Sanepol. E agora a moto. Entendeu? Ó lá. Agora já vai entrando na fazenda. E a gente vai longe carregando os bois de moto. E é assim que nós estamos fazendo. Por quê? A boiada já traquejou. Então quando era garrote, só os garrotes novos ali. A gente não traquejava. Não tava traquejado. A gente só pegava de cavalo. Agora como eles já aprenderam. A gente faz a de moto, que é mais fácil pra nós. Galera, agora os meninos vão mexer o seguinte. Vai tirar o Hollywood. O Hollywood tá vindo de uma recuperação do chifre. E também uma recuperação da broca. E ele tá bem sentido. A gente vai fazer um remédio nele e soltar na fazenda. Que eu acho que ele já tá melhor. Que aí ele vai com a hora de se recuperar. Ó lá. Ele tá bem sentido, mas tá bonito. Tá melhorando já. Ele deu uma recuperação. Arrancou o chifre. Ó ele aí, galera. Arrancaram o chifre dele, quem lembra? Nós arrancamos o chifre dele porque ele inflamou. Ele tava bem doente. Agora tá com bastante carrapata. Vai fazer o remédio de carrapata. E vai... Carregar ele pra fazenda. E lá ele vai recuperar bem mesmo. Melhor. Galera, hoje já tá chegando... Ó. Chegando a caminhonetinha ali, ó. Porque aquela caminhonetinha vai carregar o... Pera aí que eu vou tirar o caminhão. Pera aí. Aquela caminhonetinha ali, galera. Vai carregar o garrote do Maikinho. Que o Maikinho, aquele rapaz lá, ó. Que trouxe o garrote pra pular. Descendo o carro. Ele que é o Maikinho. Trouxe o garrote pra pular aqui em casa. Pra experimentar o garrotinho. Que é o garrotinho dele. O girinho. E aí eles vão mexer. Vai carregar aquele garrote ali, ó. E vai embora. E aí nós vamos mexer com o Hollywood pra curar ele. Hollywood! Hollywood! Hollywood vai ser a última vez que vai ficar aqui. Depois vai pra fazenda alvorada pra engordar. E depois ele volta pro rodeio. Que agora já tá curado. Bora mexer. Ó os meninos chegando. Bom dia, eu cheguei pra cá. Bom dia. Toma café. Olha o... 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 Fazer remédio nele agora, galera. Vocês vão ver como é que ficou a recuperação dele aí da cirurgia que ele fez. E o casco dele. Ele tá... Bem cintidão. Mas já recuperou, agora vai se entrar na fazenda. Chegou a hora do último remédio dele. Tá feito. Agora é só soltar. Tá passando o lombeiro de novo um... Urom ou não? Ah, não vai ser aquele dia, tá vendo? Tá bom, não precisa passar um lombeiro então chique. É, só passa o coi no pé dele. Tá aí o fio não pede? Agora já vai carregar os buis. Caminhão, vai. Caminhão. Caminhão, vamos. Caminhão, vamos. É, galera. Agora carregamos aí o Touro Profeta e o Hollywood. Carregamos pra levar pra Fazenda Alvorada. O caminhãozão já deu partida. Agora a gente vai viajar, hein? Com os buis. Vamos levar pra casa. Bom, galera, aí ó, o caminhãozão tá indo embora. Carregado e boi. Boiada vai pra descansar na Fazenda Alvorada. E é assim que a gente faz nosso trabalho, nosso manejo. Esse aqui é o sítio que sonha o nosso. Planejamos isso aqui, sonhando com isso aqui. E é isso, galera. Então, o vídeo de hoje foi esse. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, comenta, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. A boiada nossa é manejada assim. Pra quê? Pra desde novo pegar o ritmo do rodeio. Muta aqui, vem de lá. Dorme aqui, muta aqui, dorme um dia. Muta no outro dia, aí leva no outro dia embora. Então foi quatro dias mexendo na boiada. E assim o manejo dela vai ficando bom. Beleza? Muito like, muito vídeo. Se inscreva no canal, comenta qual é o boi que você mais prefere. E a gente vai fazer a live estreia juntos. Eu vou comentar lá na estreia. Fora que saiba esse vídeo, galera. Então vai lá. Muito like, muito vídeo. E até o próximo. Valeu! E até o próximo.